Oi pessoal, tudo bem? Eu vou fazer um vídeo diferente hoje pra vocês, depois vocês me dizem se vocês gostaram ou não A gente tá indo fazer compra, só tá indo eu e meu marido, as meninas ficarem em casa E eu vou mostrar tudo pra vocês, mostrar um pouquinho dos preços das coisas aqui no mercado de Curitiba A gente tá indo no Walmart e chegando lá eu mostro mais um pouquinho pra vocês, tá bom? Gente, nós estamos escolhendo os temperinhos, eu não deixo de comprar o açafrão, né? Que vocês sabem, toda compra E o que mais? Eu tô procurando a páprica doce E eu não estou achando Vou escolher aqui e já vou 5,98 essa aqui que vem bastante Ó, 5,98 e ela vem... sei lá quantos gramas De rolo, eu não acho, pra pastel eu não gosto Essa daqui, amor, essa daí que a gente pegou tá 5,98, né? Não, hoje não, é muito trabalho Mor, essa daí tá 5,98, né? Essa aqui tá 4,98, ó Massa leve E o bom que vem a forminha aqui não deixa quebrar, ó, ela vem protegidinha, né? Aham Queijão cremoso Qual é esse? Esse é bom Vai ter 5,98 Devolvi, gente, porque eu vou levar desse aqui Ah, mas é light também 5,48 Ainda bem que a gente lembrou, né? Não, não precisa Não Nossa, onde que fica esses talheres? Gente, olha que lindo A gente tá procurando, sabe o quê? Talher, gente A gente tá com... Por incrível que pareça, uma dificuldade com talher lá em casa E vamos escolher aqui Um joguinho de talher bem legal pra gente Ó Tem esses daqui, ó Azul marinho, preto Não, é o que eu quero, né? Mas tudo bem Qual será que eu pego? Sabe o que eu queria? Uma colher de silicone Essa não é silicone Ai, que bonitinha Olha aqui, ó, o pincelzinho Mas esse aqui tá caro Tá caro nada 5,90 Olha que lindo esse prato, mano Preto 9,90 Ralinho Olha Acho que esse aqui vai dar boa Agora eu cheguei na parte que eu mais gosto Ai, olha que lindo Olha os copos Bonitinho esses potinhos Fofinho Um real E ele trava Lindo É, esse daí tá melhor Olha essa cor que maravilhosa Será que não vai cair aqui? Ó Ó, gente, o marido tá ensinando a escolher pneu Esse aqui é a 1,95,55,R15 A gente tem que escolher a 1,75,65,R14 1,75, tá Então vamos lá ajudar o marido Ai, sujei a mão 1,75 R14 Vocês ouviram, né, gente Eu nem entendo nada de pneu Amor, achei 1,75 R Ah 13 Errei Olha, amiga Kátia Minha amiga que trabalha comigo Assiste sempre meus vídeos Ela tem um desse, gente Que fofinho Olha, amiga, que barato Ração de peru com manga Nossa, nunca vi Olha ali, ó Frango, frutas e cereais Sabor e vidro Será que é boa essa marca? R$29,98, ó O marido tá escolhendo a ração Por nossos cachorrinhos Oi, mãe É Não é boa Não é boa R$40,00 Pessoal, agora já tá bem tardezinho Deve ser umas nove e pouco da noite Aí eu tô fazendo uma cauterização Aqui no meu cabelo Com o Com a máscara Que eu comprei aqui Nessa compra do mês Que eu acho que é um vídeo Que vai antes ou depois Não sei Tô baixando um outro editor de vídeos Não sei se vai dar certo Tomara que dê Pra me editar o vídeo Pra vocês E ficar melhor pro canal, tá? Aí, gente Meu marido tá lá No quarto já A Yann também já tá dormindo Não dá pra mostrar pra vocês Eu tô com essa toalha aqui Porque às vezes pinga, ó Eu não coloquei a toquinha Pra fazer essa hidratação E a Yasmin Tá aqui assistindo, né Yasmin? O canal que ela gosta bastante De uma amiguinha E tá aqui, meu amorzinho Contando O que que você conta de novo Sobre as Crônicas de Narnia Que você assistiu hoje Eu já assisti as Crônicas de Narnia Quanto é direito? Tá Eu já assisti as Crônicas de Narnia Na escola Em literatura Porque a gente vai estudar Daí a gente assistiu o filme E a gente A gente Na parte que eles estavam Se despedindo da mãe deles Eu chorei muito Por causa que eu lembrei da minha mãe Você lembrou da mãe? Agora Coloquem nos comentários Se vocês choram Quando vocês veem um filme Ah, meu amor Coloca nos comentários, gente Se vocês choram Quando assistem filmes de mamães Amorzinho da mãe Agora Eu vou mostrar pra vocês A Moana já tá querendo dormir, gente Olha que fofinha Ela na caminha dela Veja, eu vou virar a câmera Gente, olha meu bebezinho Nanando na caminha Tá lambendo a patinha Ela tá com a cobertinha dela aqui Ó Gente, essa cobertinha Era da Yasmin Da Culebri, olha Mas é tão fofinha, né? Fala Como achou o neném A minha mamãe Deu essa cobertinha pra mim Olha, gente Como ela faz carinha de neném E dorminhoco Olha 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 essas orelhonas Eu sou apaixonada Por essa orelha Mamãe Eu sou apaixonada Por essa orelha Olha como ela tá grande, gente E aqui ela tá na caminha dela Olha esse colchãozinho De florzinha aqui, ó Né? Fala Não mexe na minha caminha Eu quero o neném Olha que bonitinha, gente Então ela já foi dormir Ai, pessoal Então Se eu não finalizar o vlog aqui Eu vou continuar amanhã Que é sábado Talvez amanhã faça outro vlog, tá? Mas espero que vocês tenham gostado Hoje é o último dia de... De agosto Dia 31 de agosto, né? Mas se eu não for gravar mais Já vou até me despedir de vocês Espero que vocês tenham gostado desse vlog, tá, gente? E não esquece de assistir a compra do mês Beijinho Tchau, tchau Tchau, gente Vou dormir minha chonequinha Tchau, gente